Fala galera do YouLose Gameplay, aqui quem fala com vocês é a MasterPA E nesse vídeo aqui nós vamos continuar jogando Doki Doki Literature Club No último episódio nós vimos aí que deu ruim lá com a Mônica Nós deletamos a Mônica na verdade, ela ficou chateadona E do nada ela restaurou o jogo, só que a gente chegou aqui nessa tela E cadê a just da Mônica? Vamos dar uma olhada aqui nos arquivos do jogo Como vocês podem ver, tá aqui desse jeito Eu ainda deixei uma cópiazinha da Mônica aqui Que eu fiz o backup, como vocês viram Então vamos lá, vamos continuar jogando aqui Vamos ver o que o jogo vai apresentar pra gente dessa vez Carregar jogo, não tem Vamos lá Vamos clicar em Novo Jogo É um dia comum como qualquer outro Como sempre estou cercado por casais e grupos de amigos caminhando para a escola juntos Sempre me digo que é hora de conhecer algumas garotas Ei MasterPA, Sayori pulou assim do nada Bem, já tem uma garota Essa é a garota Sayori Minha vizinha e boa amiga desde que éramos crianças Costumávamos andar até a escola juntos todos os dias Ah galera, só uma coisa Se do que do que não acabar nesse episódio Eu estou pensando em fazer uma live Então né, se caso bater o tempo do episódio Os 30 minutos de episódio Eu vou deixar um card aqui em cima Né, na parte superior do vídeo Agora, né, aparecendo agora E vocês vão poder votar Dizendo se vocês querem ou não O episódio final de Doki Doki em live Né, isso se o jogo não terminar nesse episódio aqui Se terminar, né, a gente deixa passar quieto Eu deixo uma outra pesquisa aqui pra vocês Beleza? Então vamos lá É, costumávamos andar até a escola juntos todos os dias E recentemente recuperamos esse hábito Mas TPA, está orgulhoso de mim? Por que, filho? O que você fez? É, né? Você sabe? Por acordar a tempo Ah, sim É mesmo, é Na primeira história Na primeira parte da história Ela estava atrasada Bem, você tem feito isso já faz um tempo Aham Mas você nunca disse nada sobre isso Mesmo que caminhemos juntos para a escola todos os dias Bem, é Eu sempre achei que isso estaria Estava implícito Embaraçoso de se dizer em voz alta Vamos lá, por favor Bom, galera Antes daqui Eu estou enculcado com uma parada A Mônica A Mônica, ela se deletou Certo O que que acontece? Vou fazer uma cópia Né? Se eu jogar a Mônica aqui dentro Vamos ver se aparece alguma coisa É uma boa motivação Certo, certo Estou orgulhoso de você, Sayori Hehe Cruzamos a rua juntos e nos dirigimos para a escola Conforme nos aproximávamos As ruas ficavam cada vez mais lotadas com outros estudantes Fazendo seus trajetos diários A propósito, Master P.A Já decidiu a que clube vai se juntar? Calma aí Deixa eu só ver um negocinho Beleza O arquivo da Mônica ainda está ali Deixa eu só Que eu estou fazendo uma bagunça aqui Só jogar ele aqui para baixo E beleza, vamos lá Um clube? Eu já te disse, eu não estou Começa a dizer o que sempre digo Que não estou interessado em me juntar em um clube Mas algo me diz que Sayori ficaria mais ofendida com isso agora Afinal de contas, como posso dizer que clubes são um desperdício de tempo? Quando ela está começando um próprio clube Opa Começando um próprio clube Na verdade, sim Acho que já me decidi a qual clube me juntarei Sério? Qual, me conta Hum, acho que vou deixar como surpresa Burr Seu malvado Seja paciente, você vai descobrir logo Eu costumava me perguntar por que eu me deixava ser repreendido por uma garota tão despreocupada Mas comecei a perceber que, de certa forma, eu é invejo Quando Sayori coloca algo em mente, ela pode realizar qualquer coisa Então é por isso que sinto que devo fazer algo especial para ela Beleza, chegamos na escola Até agora não teve bug nenhum Né? Posso guardar minhas coisas Beleza Da outra vez foi a Mônica que pulou, né? Em cima da gente Número da sala do clube em um panfleto que vi Eu caminho pela escola, tenho uma idade em cima, uma seção da escola Normal isso Timidamente abro a porta à minha frente Olá Hã? Mais TPA O que você está fazendo aqui? Bem, eu só... Eu olho em volta da sala Garota 2 Então, você é o Mais TPA sobre quem a Sayori está sempre falando? Hã? Obrigado pela visita Bom, tá todo mundo vivo, né? É um prazer te conhecer, Mais TPA Nós somos o clube de literatura Espero que você desfrute da sua visita Bom, vamos... Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui Hã... Nada Né? Não apareceu nada Qual é a Yuri? Não precisa ser tão formal Ele vai pensar que somos muito rigorosas Hã... Sinto muito, Natsuki A mais alta, cujo nome aparentemente Yuri, parece ser bem tímida e comparada às outras Em comparação, a garota chamada Natsuki, apesar de seu tamanho, parece ser a mais confiante Bem, é bom conhecer vocês duas Estou ansioso para trabalhar com vocês Trabalhar? Mas TPA não me diga que você vai... Isso mesmo O clube ao qual eu decidi me juntar é o seu Sayori O clube de literatura Olha O maluco foi por livre e espontânea vontade Sem chance Sem chance Ah! Sayori envolve seus braços ao meu redor pulando comigo Ei! Hehehe Bem, se a Sayori está tão feliz, então tenho certeza que não será tão ruim ter você por pé Sem mencionar que agora temos quatro membros Isso significa que podemos nos tornar um clube oficialmente reconhecido Bom, então a Mônica realmente não está no jogo Né? Não sei o que dizer Temos que celebrar Uhuhu Que dia apropriado para isso, não é? É Afinal de contas, Natsuki decidiu fazer Ei, não estraga a surpresa Hehehe, desculpa Todos sentem-se na mesa, tudo bem? Que tal também fazer um pouco de chá? Olha essa garota com esse chá aí, rapá As garotas juntaram as mesas Uma mesa maior Natsuki pegou a bandeja E Yuri abriu um armário Hum... Ficou a bandeja na mão Certo, todos prontos Tadã! Uau! Dúzia de cupcakes brancos e fofinhos Decorados em formato de gatinhos Os bigodes são desenhados com glacê Blá, blá, blá Tão fofo Parece incríveis Bem, você me conhece Anda logo e pega um Saori pega um primeiro E eu pego logo em seguida É delicioso Hum... Já conseguiu ficar com glacê no rosto Eu giro que eu piquei Que meus dedos procuram o melhor Ângulo para morder Natsuki está quieta Hum... Olhar furtivo É A mesma coisa que aconteceu lá da primeira vez Isso está muito bom Obrigado, Natsuki Bem, é claro que está Afinal de contas, eu sou uma profissional Não precisa me agradecer Yuri volta para a mesa Carregando o jogo de chá Tá, isso aí é a mesma coisa, né? Não precisa ler de novo Ah, já está tentando impressionar O nosso novo membro, Yuri Ah, não foi isso Yuri olhou para o outro lado Eu realmente acredito nisso, sabe? Acredito em você Tá, estou contente Que tipo de coisa você gosta de ler? Tá, animes e mangá Mangá, né? A cabeça da Natsuki se ergue Parece que ela quer dizer algo Mas permanece quieta Não é muito de ler, suponho Bem, isso pode mudar O que estou dizendo? E quanto a você, Yuri? Bem, deixa eu me ver Fantasia Profundos e Complexos Tá, parece que o discurso dela mudou Né? Eu não sei quando ela revelar o livro que ela gosta Ei, Yuri A primeira coisa que ele falou Mangá Isso mesmo Natsuki costuma ler mangá na sala do clube Não diga isso Além disso Mangá é literatura também, sabia? Então se quiser ler algum dos meus mangás Não tente impedir ele Natsuki Eu não faria uma coisa dessas Algo novo também Não concorda? Talvez Tá, elas duas estão sempre brigando A Natsuki e a Yuri Ah, tentar algo novo Acho que seria divertido A Sayori fazendo um papel É estranho ver a Sayori de novo Né? A gente passou Uma rota inteira Sem ver a Sayori Só que Quando bugou O negócio dela aqui Certo Ah, beleza Eu não discordo Você está certo Ah É, ela é a presidente do clube Ah, as garotas estão mais harmoniosas, né? Bem, somos dois Não me importaria de fazer isso se eu não fosse o único Então, quanto a Yuri Ah Eu tenho que ler a mangá Por você quem sugeriu que tínhamos que diversificar Você deveria ser um pouco mais mente aberta É um pouco preconceituoso Preconceituoso Eu não percebi Pensa em silêncio Sinto muito Olha, elas estão muito mais Respeitadoras, né? Não, pena Eu percebi o meu erro Então Você está disposta a considerar um livro Então Eu oferecerei minha gratidão Por encontrar o mangá para ler também Sério? Quer dizer Me deixa feliz que você faça isso por mim, Yuri Pode confiar em mim Para encontrar algo que você realmente goste Tudo bem? Será que elas vão ser melhores amigas agora? Nessa linha do tempo? Sozinha? Ah Você gostaria Olha A Natsuki não quer deixar a Yuri andar sozinha Nem um pouco Eu sempre vou sozinha, então É, eu também Isso é tão fofo Sério, fica quieta Estragando o momento Estranho Elas são bem diferentes É, parece que sim Vai acabar a reunião Acho que todas gostaram de você Você acha mesmo? Ah, beleza Ah, mais TPA Não diga coisa no fim Embaraçoso Fiquei surpreso Quando você me disse Que você estava começando um clube Mas acho que você está saindo muito bem Nós vamos torná-lo O melhor clube de todos Agora que você se juntou Todos os vezes serão muito divertidos Ei, mais TPA Olha a música Eu queria mesmo te agradecer Quero dizer Estou muito feliz que você tenha se juntado ao clube Mas a verdade é que eu já sabia Que você iria fazer isso É, 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 é Na verdade tem outra coisa Queria te agradecer por si Opa Como assim? Se a Mônica não existe Olha só Quem disse que a Mônica foi embora, né? Isso mesmo Eu sei tudo o que ela fez Talvez seja porque sou a presidente agora Mas eu sei de tudo Mas eu sei de tudo, Master P Será que isso é um É o poder da presidente, né? O script do jogo? Ré, ré, ré Eu sei o quanto você se esforçou Para deixar todas felizes Sei de todas as coisas terríveis Que a Mônica fez Para deixar todas tristes Mas nada disso importa mais Olha o cenário da Mônica apareceu Somos só nós agora E você fez de mim a garota mais feliz do mundo inteiro Não vejo a hora de passar todos os dias assim É, Mônica Aparece logo Com você Para todos sempre Na verdade eu acho que A Sayori está mexendo no script Que nem a Mônica fez Opa Que isso, garota Para 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 Não Acho que ela ia falar para tudo sempre É a Mônica Eita O que está acontecendo? Acredito que seja isso, né? Não vou deixar você feri-lo Ela ia fazer a mesma coisa que a Mônica fez Quem? Isso dói Ah Sinto muito Eu estava errada Não há felicidade aqui Afinal de contas Adeus Sayori Adeus MasterPA Adeus Clube de Literatura Wow O que é isso? O que é isso, mano? Uh, can you hear me? Opa Hi It's me Um So You know how I've been like Practicing piano And stuff And Not really Any good at it yet Like At all But I wrote you a song And I was kind of hoping That I could show it to you Because I worked really Really hard on it So Yeah What? A música do jogo Todos os dias eu imagino um futuro onde eu posso estar com você. Na minha mão é uma penha que escreveu um poema de mim e você. Na minha mão é uma penha que escreveu um poema de mim e você. Apenas move sua mão, escreva o caminho para o seu coração. Mas neste mundo de escolhas infinitas, o que vai levar só para encontrar aquele dia especial? O que vai levar só para encontrar aquele dia especial? Como eu encontrei todos um ensino divertido que eu deveria fazer hoje? Quando você está aqui, tudo o que nós fizemos é tempo para eles. Quando eu não consigo ler meus próprios sentimentos, O que vai levar só para encontrar aquele dia especial? E se este mundo não se esclarecer um endereço, o que vai levar só para mim? Eu queria ver o resto da música. É como se essa música... Olha, tem essa imagem com a Sayori... com a Natsuki... Nossa! Deve ser a rota da Natsuki. Com a Natsuki. Apenas move sua mão, escreveu uma palavra de mim e você! Ei! Que dizia mesmo que eu não possa ouvir meu quarto. E se este mundo não必o, não posso ouvir. Eu e no mundo não posso ouvir minha mão, não posso ouvir? Eu e no mundo te abençoar. Eu e no mundo não posso ouvir minha mão. Eu e no mundo não posso ouvir que eu pegue ao seu coração. A água se desliza em um futebol escuro. Como posso escrever uma imagem para a realidade? Se eu não posso ouvir o som do seu coração, o que você pode fazer? Eu vou deixar você ficar em sua realidade se eu não sei como te amar. Ela está deletando tudo mesmo. Feito com amor por Tim Salvato. Mano, essa música é como se fosse uma declaração de amor. Esse é o meu adeus final para o Clube de Literatura. Eu finalmente entendo que o Clube de Literatura é realmente um lugar onde a felicidade não pode ser encontrada. Até o fim, ele continuou a expor mentes inocentes a uma realidade terrível. Uma realidade que nosso mundo não foi criado para compreender. Não posso deixar nenhuma das minhas amigas passar pela mesma epifania infernal. Pelo tempo que durou, eu quero agradecer. Por fazer todos os meus sonhos se realizarem. Por ser um amigo para todos os membros do Clube. Acima de tudo, obrigada por ser parte do meu Clube de Literatura. Com amor sem fim. Mônica. Caramba, tudo que a Mônica fez... Está faltando um corrompido. Por favor, restale o jogo. E olha lá, o jogo fechou. Calma aí que eu vou tentar abrir o jogo de novo aqui. Uou, então quando abre o jogo de novo aparece isso. Bom galera. Parece que esse é o final de Doki Doki Literature Club. Eu vou tentar fazer outra parada né. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque parece que o jogo acabou mesmo. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar jogar o jogo todo de novo. Vou dar uma pesquisada é claro antes. E vou tentar jogar o jogo todo de novo. Porque parece que a Mônica saiu deletando tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Né, vamos dar uma expandida. Voltar mais ainda. Bom, parece que está tudo aqui. Né. Game. Se eu estiver esquecendo, passando por alguma coisa galera. Me falem aí. Não, parece que tudo está aqui. Né. Então, não sei o que poderia ser. Mas então galera. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Para poder recuperar o jogo. E vou jogar. Né. Vou jogá-lo ele todo de novo. E... Vou ver o que que vai acontecer. Né. Eu vou tentar ver se eu posso mudar alguma rota. E se tiver alguma parada diferente. O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo um vídeo especial. Mostrando o que que eu fiz. Para poder fazer alguma parada diferente. Né. Se vai aparecer alguma parada diferente ou não. Tranquilo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por ter acompanhado essa série. E... Eu não sei se vai ter outro episódio. Né. Muito obrigado então. Por ter acompanhado. Por ter dado força. A galera que comentou. Né. Durante todos os vídeos. A galera que assistiu. Muito obrigado. E... Vamos ver se nós vamos nos ver no próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar uma olhada na descrição. Não esqueçam de curtir o vídeo. De olhar o card. Né. Porque eu já vi que eu vou ter que fazer uma pesquisa diferente. Não vai ter live. De Doki Doki. E... É isso galera. Muito obrigado por ter assistido. Eu vou ficando por aqui. Falou. Tchau. 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 Tchau.